Tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Uma vez que essas suas quatro dimensões e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo o que você deseja acontece. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada dois passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas quatro dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. Não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente, fundamentalmente, significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, ah, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 reais no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz, não é possível, você também está dizendo, eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo, eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam, pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo, ou no que for, ela diz, eu quero uma casa, eu não sei como. Na mente dela, não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Então, Deus vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda, Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou, como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta. É trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento de onde você está sentado, você pode simplesmente voar, você diz não. Nesse momento de onde você está sentado, você pode se levantar e andar, você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida, no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer. E batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso, ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo o que um ser humano está procurando. quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Então, isso é tudo o que você está procurando. Então, tudo o que você precisa fazer é se comprometer a criar isso, a criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre? Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa e a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o Criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso? Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um Criador? O cismo não vem do Oriente. Ele vem de dentro. Antes de você atender a qualquer coisa considerada como um processo místico, é muito importante estabilizar os cinco elementos fundamentais dentro de nós. Criador de muitas maneiras. A Criador de muitas maneiras. A Criador de muitas maneiras. Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário dentro de você. Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso, nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso. As pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Se você disser algo a alguém, ah, esse é o meu arrancara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu... essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente, você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Parmatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês. Quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Diga-me sim ou não. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado. Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos o intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora, você está se cortando em todos os lugares e você está se queixando disso. Não, não. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar. Neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra. Alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos. Porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente. sem demônios, sem deuses, sem vozes pacíficos. É verdade que todas as outras criaturas deste planeta, um verme, um inseto, um pássaro, um animal, com um milionésimo do nosso cérebro, eles estão conduzindo o seu processo da vida muito bem. Quando eu digo o processo da vida, nós nascemos, eles nascem exatamente assim. Nós crescemos, eles crescem. Nós ganhamos a vida, eles ganham a vida. Nós podemos reproduzir, eles reproduzem. Nós fazemos tudo isso com enorme alarde. Eles simplesmente fazem. Cada simples coisa, nós estamos fazendo com enorme alarde. Eles estão simplesmente fazendo. Diferentes, vários processos de vida e morte. Eles estão fazendo sem alarde. Nós fazemos tudo com grande alarde. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente. Mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas. Porque não há lúbifo energético, estiver equilibrado e totalmente ativado, não haverá nenhuma doença física ou psicológica em você. Simplesmente não é possível. Posso lhe mostrar centenas e milhares de pessoas que saíram de suas doenças completamente. Simplesmente, não através de qualquer tratamento, simplesmente trazendo um certo equilíbrio ao sistema. Existem muitas pessoas. Não é um tipo de coisa milagrosa. É apenas uma compreensão mais profunda do sistema. E o sistema é um milagre, não há dúvida sobre isso. Isso é um milagre, não é? Não? Sim ou não? É um milagre fenomenal, não é? Então, a mágica já está lá. Você apenas tem que jogar com ela direito. Isso é tudo. Você não precisa fazer nenhuma mágica extra. Tudo já é mágico, não é assim na existência? Sim ou não? Todo átomo é uma mágica por si só, porque ainda não descobrimos nada na sua totalidade. Então, são muito simples. Você não precisa fazer nenhum grande yoga se virando de cabeça para baixo e tudo isso. coisa simples. Se você respira direito e mantém seu corpo num certo nível de equilíbrio, você verá que não há necessidade de ter nenhum tipo de doença. se algo está desagradável, se algo está desagradável, a primeira coisa a fazer é olhar para este. O que estou fazendo de errado com este? Será que estou comendo mal, estou dormindo mal, estou sentado errado, estou respirando errado, o meu coração está batendo mal, alguma coisa? A minha própria química está errada? Algo está errado com este, não com aquele? Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhavi Mudra é um processo, é como abrir uma janela de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros três dedos retos, todos os quatro dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o Mudra, voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas. e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas. E fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por três a seis minutos. Mantenha-se sentado. 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 Amém. Tome seu próprio tempo, leve o seu próprio tempo, lentamente, muito lentamente, abra os olhos. A graça do Yoga está sempre sobre você, apenas mantenha-se aberto. Manter-se aberto significa, mantenha as suas preocupações normais de lado, quem está pensando o que sobre você, o que está acontecendo, o que não está acontecendo para você, apenas deixe isso de lado. Você está respirando, você está vivo, esta é a maior coisa, torne-se acessível para a graça do Yoga. Isso se tornará algo fantástico, não está distante, está dentro de você.